Durante sessão solene, na tarde de ontem, a Assembleia Legislativa ficou cheia para dar início aos trabalhos de 2020. O governador Ronaldo Caiado participou da cerimônia e afirmou que a saúde vai ser foco dos projetos do Estado nesse ano. Depois de um longo tempo de recesso e das votações polêmicas no fim do ano passado, as sessões ordinárias retornam a partir desta terça-feira. O presidente da Assembleia Legislativa falou sobre as expectativas e os planejamentos para 2020. No primeiro semestre nós já definimos que não vamos alterar nem dia de sessão e lógico, democraticamente, como é o parlamento e tem que ser o parlamento, no segundo semestre, durante o período eleitoral, nós vamos ouvir os deputados para ver se terá alguma alteração nas sessões ordinárias, ou na parte da manhã, ou um dia ou outro ser alterado. O evento contou com a presença do governador Ronaldo Caiado. Dos 41 deputados, atualmente 26 são da base do governo. Em discurso, o Caiado falou que, diferente do ano passado, em que o governo teve como foco a segurança pública, 2020 tem como prioridade a saúde dos goianos. Nós só temos cidades com média e alta complexidade, só a Goiânia e a Nápoles é parecida. Então, você criar uma regionalização capaz de atender os outros 243, só tem três municípios que têm alta e média complexidade, é um trabalho, vocês sabem, hercúleo. Agora, eu tendo o apoio do presidente, tendo o apoio do ministro da Saúde, eu acredito que nós vamos avançar muito.